Meu nome é Sandro, eu sou diretor de benefícios da Régio, na fundação lá de Brasília e adorei esse formato, muito, muito, muito bom, muito dinâmico, as pessoas podendo, o palestrante poder interagir com a pessoa que está lá, assistindo a sua apresentação, é muito bacana e não atrapalha, é uma coisa que nós ficamos todos preocupados, todo mundo dentro do mesmo ambiente e tudo mais, como é um grupo pequeno para cada palestrante, então ficou uma coisa bem dinâmica, bem interativa, a questão do tempo realmente também ajuda a gente a ser bastante objetivo, então foi uma experiência muito boa, gostei demais e eu acho que a Abrap tem que explorar mais esses modelos, que eu acho que eles são muito dinâmicos e realmente permite que a gente possa absorver e trocar ideias muito mais fácil e rapidamente com o palestrante. O nosso case que nós apresentamos foi a utilização da plataforma Moodle de Educação Previdenciária, é uma plataforma aberta, utilizada pelas principais faculdades do Brasil e do mundo, ela não tem, não precisa pagar licença, então ela, como se fosse o Linux, então ela tem essa vantagem de ser uma plataforma que você não precisa pagar pela manutenção. Obviamente nós temos um custo de implantação, que esse custo nós precisamos contratar sim um prestador, não foi caro e a partir da contratação de colocar dentro do layout da da cara da Regis, formato, foto, logomarca, enfim. Feito isso, nós conseguimos utilizar o pessoal interno, o talento interno, eu tinha dentro da minha equipe, que eram pedagogos que estavam fazendo outros tipos de atividade e tudo mais, eu não, vem cá, vamos trabalhar nesse projeto de educação previdenciária aqui e as pessoas gostaram muito e poder colaborar, enfim, fazer uma coisa diferente daquilo que estava sendo feito e uma coisa que eles estavam habituados a ver na faculdade, que é a educação à distância. Então, isso tem sido muito bom, uma experiência muito boa e fazer com que a gente atinja um público maior, essa é a grande vantagem da plataforma Mood. Ao invés de eu fazer um evento para 15, 20, 30, 50 pessoas, eu consigo fazer um evento para 200, 300, até mil pessoas por intermédio da plataforma. Então, isso faz com que a mensagem da educação financeira chegue muito mais rápida, a um maior número de pessoas do que, por exemplo, no método tradicional. Porque muita gente fala, ah, bancário, sabe lidar com finanças e não, nós temos os mesmos problemas que os trabalhadores de outras empresas também, principalmente na parte de endividamento. E aí, nós temos que fazer esse trabalho e esse trabalho perpassa a vida toda, a carreira toda do profissional. Então, ele tem acesso às linhas de crédito, conhece as linhas de crédito, enfim. Então, a possibilidade tem, claro que não são todos, na grande maioria é bem controlada, mas temos alguns grupos que efetivamente precisam dessa orientação. são de outra geração, enfim, a geração hiperinflação. Então, eles precisam desse cuidado. Então, nós procuramos trabalhar dentro desse, para esse público, adaptar a nossa linguagem para esse público, para que eles possam entender os cuidados que eles precisam ter com a parte financeira, o controle de gastos, endividamento, planejamento, como fazer um orçamento doméstico. Então, nós trabalhamos isso também, além da parte previdenciária, que é o nosso principal material. E isso tudo de maneira segmentada, respeitando a idade de cada um, o momento de cada um, porque quando a pessoa é jovem tem algumas preocupações, quando a pessoa está mais velha tem outras preocupações, outros objetivos. E nós procuramos adaptar essa linguagem a cada uma dessas etapas da vida, que são tão importantes na vida das pessoas. Como nós não temos tantos recursos assim, uma plataforma Moodle, apesar de ser um instrumento bastante barato, tem a questão do custo do servidor. Isso é relativamente caro. Então, nós abrimos para todos os empregados que são vinculados, que são patrocinadores dos planos da Regis. Então, ele não precisa ser participante. Esse é um ponto que nós abrimos. Então, a pessoa não precisa necessariamente ser participante para fazer o curso. Então, ele basta ter uma vinculação de emprego, num primeiro momento. Aí, a partir daí, a partir do momento que a gente testar, verificar a capacidade do servidor e tudo mais, aí sim, a gente pretende sim expandir para os familiares dos nossos participantes, que é um público também que precisa dessa atenção da educação previdenciária e, enfim, de toda a comunidade, digamos assim, que, de alguma forma, tem algum relacionamento com a Regis. Seja ele participante, aposentado, familiar, tio, enfim, qualquer pessoa, no caso. Mas, num primeiro momento, por enquanto, a gente só está fazendo para os trabalhadores mesmo, vinculados às nossas patrocinadoras. Esse sistema, a grande vantagem também da plataforma Muda é que você faz também todo um processo de certificação de maneira totalmente eletrônica. Não precisa de ter uma intervenção anual. Você já parametriza no sistema, coloca um sistema de avaliação que pode ser por nota ou, por exemplo, apenas a pessoa responder determinadas perguntas. Nós optamos pela resposta de determinadas perguntas porque as pessoas até ficam um tanto melindradas, ah, não, vou lá fazer e tal, de repente eu não passo e tal, fica com uma certa, um certo receio. Então, a pessoa tende a ficar um pouco mais, digamos assim, retraída. Então, nós optamos por um questionário para atestar não só conhecimento, mas, principalmente, passar feedback para a gente. De repente, alguma coisa que precisa melhorar, algum conteúdo que ficou, de repente, abaixo da expectativa da pessoa. E aí, a partir do momento que ela respondeu, automaticamente o sistema já gera um certificado, vai direto para o e-mail da pessoa, sem contato humano. Então, você não precisa ter gente, um monte de gente para poder fazer isso, controlar isso. O próprio sistema já faz isso. Você apenas parametriza isso no sistema e aí o sistema faz tudo sozinho. Muito legal, baixa intervenção humana e tudo de maneira que eu acredito muito nessa ferramenta e, principalmente, para o público mais jovem, que é um público que gosta muito dessas tecnologias.